Bom dia, vocês estão bem? Espero que você esteja vendo de dia, se não tiver boa tarde, boa noite Que é o nosso padrão Câmbio Alive M4000 Câmbio Tourney TY300 Certo? Coisas que eu fico a entender Não sei responder pra vocês tecnicamente Só quero compartilhar com vocês algumas curiosidades Certo? Bom, esse câmbio aqui O Alive M4000 Já é sistema Shadow O que é o Shadow? É curto aqui, ele é estreito Se você olhar aqui, olha o tamanho desse câmbio Olha o tamanho desse câmbio Mas se a gente for analisar No corpo da mola Ele trava o pino aqui Certo? Então tudo isso daqui é só acabamento E esse trava o pino bem aqui na extremidade Não tem aquela cabeça gigante Deixa eu tentar pegar os dois na mão Viu? Que são praticamente idênticos à posição deles de travar Outra coisa que eu percebi que é bem parecida A pressão da mola Certo? Esse câmbio Tem uma pressãozinha de mola legal Esse aqui Ó, se perder é minimamente Mas o que que acontece com o grande trunfo? Esse câmbio aqui tem a rodana no eixo Certo? No eixo da mola Com isso faz Que é muito mais fácil bater a corrente nesse câmbio aqui Do que nesse cara, velho Por quê? Porque esse aqui é deslocado Certo? O eixo tá aqui E olha aqui onde tá rodando Por ele ser deslocado Entendeu? Acaba sendo mais difícil da corrente conseguir puxar ele Certo? Fazer a alavanca no queijo Então eu creio que acaba empatando As duas questões de Força da mola, né? Mas é esse câmbio que ainda ele perde Em alguns aspectos bem tolos Por exemplo Nos pontos de ajuste Certo? E esse aqui é Tecnão Que ele já vem com bucha, cara Bucha plástica O que faz ficar firme Ou parafuso Então você regula uma vez só E não fica desregulando Então, desconsiderar isso daí Visualmente Esse câmbio é mais bonito, né? Do que esse Só que não dá feio não, hein? Só é muito grande, né? Mas isso é de menos É... A grande questão é Esse câmbio aqui Ele para cogs maiores Ele é melhor do que esse Por quê? Por ele ter a rodana deslocada Ele vai fazer um trabalho mais Mais efetivo, né? Um eficiente, né? Nas trocas em cogs grandes Por quê? Porque quando a corrente puxar Vai deslocar a rodana Para uma posição mais afastada Do cogs grande E aí você vai acabar tendo mais Precisão nessas trocas Certo? E quando você Recolhe o câmbio para essa posição Ele vai ficar mais perto Dos cogs pequenos E com isso você Aumenta a precisão também Nas trocas dos Dos cogs pequenos Esse cara aqui não, velho Olha aqui É no meio Rodaninha pequenininha Entendeu? Ah, tá Mas ele chega de boa Lá no No cog 40 Chega E a hora que ele chega No No 11 Ele está longe Ah, não Dá para regular Para ficar pertinho do 11 Tá? Mas aí ele só Vai pegar até 36 E se eu misturar Esses dois câmbios Será que fica bom? Eu estou curioso Em fazer isso Pegar o cage desse E jogar nesse Para ver o que vira Fazer um híbrido Entre dois câmbios E ver como é que vai ficar Vou fazer esse teste aí Mas assim Qualquer coisa Eu queria encerrar o vídeo Por aqui Mostrando para vocês aí Então aqui nós temos um câmbio Que seria o top da linha Até 9 velocidades da Shimano Não nos dias de hoje Porque agora já teve Mais atualização Mas até uns 2, 3 anos atrás Esse era o top Que é o M4000 E aqui a gente tem um TY300 Mostrando que não é nada ruim É um belo de um câmbio também Certo? Porém Não tem Nomezinho bonito Corzinha bonita Estruturalmente Ele é bem grande Pesadinho Certo? Mas não deixa nada a desejar não Esse câmbio Com uma boa alavanca Funciona tão bem Ou melhor do que esse Grande abraço a todos Fui, valeu! Pesadinho! Hom Movie